Bom dia, pessoal! Tudo bem? Professor Bruno na área com mais uma questão de direito eleitoral para vocês. Hoje nós vamos resolver uma questão sobre princípios e garantias do direito eleitoral. É uma questão um pouco teórica, então gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá bom? Mas primeiro, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, arroba professorbrunoeleitoral. Combinado? Vamos para a questão? Então vejam só. A questão de hoje foi cobrada no concurso Banca Sebrasp 2015, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Com relação a princípios e também garantias do direito eleitoral, dos sistemas eleitorais, dos partidos políticos e dos direitos políticos, assinale a opção correta. Letra A. O princípio da anualidade não é cláusula pétrea e pode ser suprimido por emenda constitucional. Primeira assertiva está incorreta. O Supremo Tribunal Federal declarou que o princípio da anualidade do artigo 16 da Constituição é cláusula pétrea, por se tratar de um direito do eleitor. B. A cidadania e o pluralismo político são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A letra B está errada, por quê? Tanto a cidadania, o pluralismo, são fundamentos da República Federativa. Fundamentos e não objetivos. Os objetivos estão no artigo 3º. Cuidado. Letra C. O pluralismo político é expressão sinônima de diversidade partidária. Mais uma assertiva errada. Pluralismo é diferente de diversidade partidária. Diversidade partidária é pluripartidarismo. Há uma relação de um com o outro? Sim. Pluripartidarismo, diversos partidos com ideias diferentes, ideologias diferentes, portanto, há uma pluralidade de ideias. Mas eu não posso dizer que pluralismo político é sinônimo de pluripartidarismo. Letra D. São garantias que regem a disciplina dos partidos políticos. A liberdade partidária externa, a liberdade partidária interna, subvenção pública, recursos públicos e intervenção estatal mínima. São garantias que regem os partidos? Sim, pessoal. São princípios da liberdade partidária externa e interna. O partido recebe recursos públicos e o Estado não intervém no funcionamento dos partidos. Letra E. O sistema majoritário brasileiro é unívoco. Não. O sistema majoritário brasileiro, ele se ramifica em dois. Nós temos o sistema majoritário simples e nós temos o absoluto. Então, veja, ele é unívoco? Não. Ele se ramifica em dois. Ok? Então, errada também a letrinha E. A alternativa correta ficou, sem dúvida, sendo a letra D. Gostaram da questão de hoje? Espero que sim. Então, não se esqueçam de curtir o vídeo, tá bom? Aí você incentiva aqui o professor. Até a próxima questão. Tchau, tchau.